Bom, então nessa aula aqui a gente vai falar sobre funções, tá? Uma introdução aí ao que são funções. Funções podem aparecer em outros, em alguns textos ou outras pessoas, podem estar acostumadas também a chamar funções de módulos, tá? E também pode aparecer o termo procedimentos. Mas no fundo todos esses termos significam a mesma coisa, que é uma forma de agrupar um conjunto de instruções, tá? Deixar esses comandos juntos, né? De forma que eles só vão ser executados quando a função for chamada. E aí eu vou definir um pouquinho mais pra frente o que é exatamente isso. Mas o importante é que essa ideia, né? De que esses comandos vão ser totalmente executados quando a gente chamar essa função. E a função tem um objetivo particular, tem um objetivo bem específico. Ela tem uma função, a ideia é justamente essa. Ela tem como função fazer alguma coisa, fazer uma sequência de ações que vai servir pra alguma coisa. Qual que é a importância da gente ter funções, ter a possibilidade de definir funções e de usar funções, tá? Primeiro, elas nos permitem abstrair partes relevantes ou que se repetem mais de uma vez. Então, se eu tenho pedaços ali do meu algoritmo que eu tô percebendo que eles são muito importantes, talvez valha a pena colocar numa função. E esse pedaço importante está lá, bem definido naquela função. Aqui essa função faz essa coisa que é importante pra mim. Também em pedaços que se repetem mais de uma vez. Se você perceber que você tá tendo que fazer a mesma coisa várias vezes consecutivamente, talvez valha a pena colocar isso em uma função. Porque aí você evita inconsistências, então você tem só um lugar do código que você vai precisar arrumar, ao invés de todas aquelas coisas que estavam sendo repetidas. E facilita alterações. Então, se você, de repente, perceber que precisa modificar alguma coisa, você vai lá naquela função e modifica ela, ao invés de modificar em cada pedaço onde aquilo se repetia. Também, elas são importantes porque dividem a solução do problema em problemas menores, né? Então, a gente... A ideia é justamente cada parte do meu problema ser dividida em uma parte com um objetivo específico, e isso vai ser feito dentro de uma função. Cada um desses problemas menores pode ser resolvido de forma independente e em momentos distintos, né? Então, é justamente isso. Eu preciso agora, nesse pedaço aqui do meu algoritmo, somar um certo conjunto de números. Ok. Então, independente do resto do problema geral que eu tô tentando resolver, eu preciso somar esse conjunto de números aqui, tá? Cada um desses problemas menores também pode ser facilmente testado. Então, se eu preciso somar esse conjunto de números, eu posso verificar se eu realmente só estou fazendo aquela soma ali, né? Por mais que o resto do problema envolva fazer a leitura desse conjunto de números, né? E depois que somar eles, ainda fazer mais um monte de outras coisas, a soma em si pode ser testada independente do resto do problema. Isso ajuda a gente a identificar erros, né? Então, eu posso, em cada uma dessas partes do meu algoritmo, verificar se é aqui, é na soma que tá dando problema. No final das contas, deu tudo errado, mas onde será que está esse erro? Eu posso verificar se é, ah, soma eu sei que tá funcionando, então talvez é em outro local. Você tem essa certeza, né, de que o erro pode estar em outro local. E mais ainda, mais do que tudo isso, né, a importância das funções é que elas nos permitem reaproveitar algoritmos, seja os que você mesmo fez ou de outras pessoas. Então, eu já, eu tenho que resolver esse problema agora, mas há um tempo atrás eu precisei fazer essa parte aqui, né, dessa soma desses números em outro local. Então, tudo bem, eu vou reaproveitar o que eu já fiz, eu vou refazer de novo como é que soma esses, né, como é que eu vou somar esses números aqui que eu já tinha feito antes. É importante a gente perceber que a gente já viu duas funções, em particular a gente viu as chamadas a essas funções, que são as funções leia e escreva, tá? As duas são funções. A gente não sabe como é que elas funcionam exatamente, mas eu falei pra vocês, se eu usar leia, eu sei que número, né, leia um número, ou leia uma, algo em uma variável x. De alguma forma, um valor vai parar nessa variável x. Escreva uma variável x, de alguma forma esse valor vai ser escrito em algum lugar. A gente, então, não sabe como isso funciona, mas a gente pode usar elas, tanto pra receber esses valores lidos, né, quanto pra imprimir valores em algum lugar. E veja que elas têm objetivos bem definidos, né, como eu disse antes, funções têm que ter uma função específica. Na função leia, a gente sabe que, se eu colocar dentro do parênteses uma sequência de variáveis, o que a função vai fazer é atribuir valores pra essas variáveis. Não sei como ela faz, mas esse é o objetivo dela, e é isso que ela faz. Ela não atribui valores, faz soma dos valores, faz qualquer outra coisa com esses valores. É um único objetivo que ela tem. A função escreva também. Quando eu coloco lá dentro dos parênteses uma sequência com strings ou variáveis, ela imprime esses valores aí na saída, numa tela, né, alguma coisa assim. E é isso que ela faz também. Ela não vai modificar os valores que foram passados pra ela, mais nada. Ela simplesmente vai fazer, ser escrita desses valores. E essas funções, elas estão funcionando como caixa preta, que em geral é o que funções, é a forma como funções desconhecidas agem, como caixa preta. Então é uma, a gente imagina, chama de caixa preta porque eu não sei o conteúdo dela. Eu só sei que, eu sei o que eu devo passar pra ela, ali dentro é totalmente desconhecido, eu sei o que eu preciso passar pra ela, e eu sei o que ela vai me dar de resultado. E eu não importa pra mim como ela faz isso, por isso que ela é uma caixa preta. Então só pra dar um exemplo, né, de como usar essas funções, antes de eu definir bem exatamente como, como é que elas, como é que a gente declara e tudo mais, imaginei esse código aqui, ele está resolvendo um problema que eu passei num exercício anterior. Eu quero receber dois números e saber qual é o maior desses dois, tá? Então o meu algoritmo, ele vai fazer a leitura de dois números, a e b quaisquer, se eu aplicar essa continha aqui nesses dois números, então a mais b dividido por 2, somado com o valor absoluto da diferença de a com b, né, a menos b, aí eu pego o valor absoluto, dividido por 2, este aqui é o maior, o resultado dessa expressão aqui, né, é o maior entre a e b. E aí eu estou pegando este resultado e colocando na variável x, e depois mandando escrever a variável x, tá? Então até agora é assim que a gente estava vendo algoritmos. Começa ali já na primeira linha, declarando algumas variáveis, e já faz tudo o que tem que ser feito logo a seguir, né? Outra observação só para colocar aqui, né, eu estou usando essa expressão, valor absoluto de dois números, valor absoluto de um número, né, se esse número é positivo, é o próprio número, se o valor é negativo, o resultado disso aqui é o valor positivo, né, o número multiplicado por menos. E eu estou usando isso daqui em pseudocódigo, mas isso não é uma operação básica na maioria das linguagens de programação, tá? Mas tudo bem a gente fazer isso em pseudocódigo, como a gente já estava vendo antes. Os nossos algoritmos vão parar de ter essa carinha aqui e vão começar a ter caras mais ou menos assim. Então o que a gente vai ter são agora essas divisão em funções, vou estruturar nossos algoritmos em funções, sempre a gente vai ter uma função que é a principal, e aqui faltou um abre e fecha parênteses, sempre a gente vai ter essa função principal, que vai ser a, ela vai ser chamada, a gente vai começar executando o nosso código dentro dela e ela vai poder chamar outras, né, então eu estou chamando a lei aqui dentro dela, estou chamando essa outra maior aqui que eu defini aqui em cima, então os nossos programas vão começar a ter essa carinha aqui. Não vou me, né, daqui a pouco eu vou ler cada uma dessas linhas, explicar cada uma dessas, desses conceitos aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, né, de como é que vai ser a estruturação. E este algoritmo aqui faz exatamente a mesma coisa que este, tá? Parece que ficou mais complicado porque aumentou a quantidade de linhas? Parece, mas é porque este programinha aqui, opa, este programinha aqui, ele é muito, muito simples, né, e a maioria desses primeiros que a gente está vendo, de fato, são muito simples. então, realmente, o que eu vou introduzir hoje de funções aqui vai parecer que a gente está fazendo muita coisa desnecessária ou muita coisa que está tornando, está dificultando a escrita ou tudo mais. A gente pode ter certeza que isso vai fazer muita diferença em mais de uma meia dúzia de aulas aí no máximo, tá bom? Bom, então vamos começar a definir algumas nomenclaturas aqui que aparecem quando a gente está falando de funções. uma função basicamente tem dois momentos importantes durante a sua existência, tá? Uma é a definição dela e a outra é a chamada que a gente pode fazer sobre ela. Com leia e escreva, por exemplo, como eu já disse, nós fizemos as chamadas, né, então a gente usou essas funções com outra pessoa, definiu outra pessoa que fez. Então, na definição é que a gente realmente precisa, é lá que a gente indica qual vai ser o nome da função, para que eventualmente quem for precisar utilizar possa apenas usar o nome, quais dados a função deve receber e quais comandos ela faz para atingir os objetivos da função, né, que é, lembrando, em geral, a gente gosta de deixar uma função com um único objetivo, para ela realmente ter, receber esse nome de função por ter uma única função. Na chamada de uma função, a gente indica esse nome e passa os dados que a função requer, né, de acordo com essa definição que é feita. A definição, então, ela não tem nenhum efeito, né, né, quando a gente está olhando para um algoritmo ou vendo mesmo um código em linguagem de programação, só aquela função, do jeito que ela está escrita ali, definida, não faz, não tem efeito nenhum. Apenas na hora que a gente chama essa função é que os comandos lá, de fato, são executados. então vamos falar um pouquinho de definição. A definição tem uma sintaxe específica, né, um formato específico para ser escrito. Então a gente sempre vai colocar esse termo, função, vai vir um nome aqui, vai vir uma sequência de coisas entre parênteses nesse formato, então um tipo de alguma coisa, dois pontos e um nome, e vai vir o que a gente chama de corpo da função, então esse aqui é o que a gente chama de cabeçalho, a primeira linha, está definindo o nome e algumas outras coisas que eu já vou explicar certinho, e esse aqui é o corpo da função. E é muito importante a gente observar aqui, veja, função estava escrita a partir desse momento na linha, nessa linha aqui. Todos os comandos que estão dentro do corpo da função estão definidos um pouquinho para frente, depois de alguns espaços. Isso é o que a gente chama de indentação de algoritmo e de código, é você começar a escrever um pouquinho à frente do que estava escrito numa linha anterior. É muito importante a gente manter isso, porque isso ajuda na legibilidade. Eu sei que tudo que estiver abaixo do comando função aqui, indentado com relação ao cabeçalho, faz parte do corpo da função. Se a gente deixa de escrever isso, a gente perde o que é, o que faz parte do corpo da função, as coisas começam a ficar sem muito sentido. Então, sobre o cabeçalho especificamente, a gente tem essa palavra-chave, uma palavra definida que indica que o que vai seguir é uma definição de uma função. Nome vai ser o identificador da função e aí as regras de sintaxe são as mesmas dos identificadores de variáveis, então não pode começar com o número e depois não pode ter nenhum caractere especial também, só pode ter no máximo algum underline. Depois do nome da função, se vocês lembrarem, a gente tinha uma sequência de coisas entre parênteses. Esse abre e fecha parênteses deve existir, mesmo que esteja vazio ali dentro deles. O que segue dentro desse abre e fecha parênteses é o que a gente chama de parâmetros da função. Cada valor que estava ali, então a gente tinha tipo, tipo 1, dois pontos, parâmetros, um, e assim uma sequência dessas coisinhas. Cada uma dessas, desses parâmetros aqui é um identificador de uma variável e é uma variável que vai poder ser usada no corpo da função. Sempre então tem que vir o tipo da variável antes para a gente saber qual tipo que ela está tratando. Como eu disse, a função pode ter zero ou mais parâmetros, então ela pode não precisar receber nada para funcionar, mas se ela tiver esses parâmetros ali significa então que no corpo dela ela tem essas variáveis disponíveis. No corpo da função a gente pode ter qualquer comando que a gente já viu e principalmente os comandos que a gente ainda vai ver. Tem muita coisa ainda que a gente vai ver e tudo isso pode vir dentro de uma função, porque uma função nada mais é do que um agrupamento dos comandos. Se esses comandos estão disponíveis na minha linguagem ou no algoritmo pseudo-código aqui, nessa linguagem pseudo-código que a gente está definindo, eu posso colocar esses comandos lá dentro. O que não pode ter dentro de uma definição de uma função, de um corpo, de uma função, é uma definição de uma outra função. Isso é a única coisa que não pode ter lá dentro. No exemplo ali que eu tinha mostrado, tinha um comando devolve, na última linha. Deixa eu voltar aqui. Então eu tinha esse comando devolve aqui. Em geral, esse comando devolve vai vir com alguma coisa na frente. E isso que está na frente dele pode ser um valor, uma variável, uma expressão, qualquer coisa. O que essas coisas são? São resultados que as funções eventualmente produzem e precisam devolver para quem chamou. Se a gente está chamando uma função, a gente está precisando usar aquele conjunto de instruções que essa função está agrupando, em geral, essa função tem seu objetivo, ela vai fazer essas ações ali para chegar a atingir esse objetivo e isso pode resultar em algum produto importante para quem chamou a função. E aí a gente devolve este valor, ou essa expressão, ou qualquer coisa que tenha sido feita ali pela função. Pode acontecer de funções não devolverem valor nenhum. e aí a gente pode omitir esse comando devolve ou deixar ele devolve com o vazio na frente. As funções, por exemplo, que a gente já conhece e que a gente estava fazendo chamada delas, leia e escreva, elas não devolvem nada. Elas só têm o objetivo realmente de colocar valores nas variáveis que foram passadas ou escrever alguma coisa. Elas não devolvem para a gente nenhum valor. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo no que é esse devolver para tentar fazer mais sentido. Primeiro, para de fato executar esses comandos que a gente colocou no corpo de uma função, a gente precisa chamar a função. Então a definição não tem efeito nenhum, mas a chamada realmente vai lá e a gente vai executar cada um daqueles comandos. É importante observar que a gente só pode chamar uma função que já foi definida. Não faz a mesma coisa que usar uma variável que só podemos usar uma variável que já foi definida. A chamada de uma função tem uma dessas duas sintaxes. A primeira aqui a gente tem uma variável que recebe o conteúdo da chamada e aí a chamada é simplesmente nome da função abre e fecha parênteses seguido de algumas coisinhas ali que a gente já vai definir melhor. E outra sintaxe possível é simplesmente nome da função abre e fecha parênteses. Então isso é o que a gente essa segunda linha é o que a gente está acostumado a fazer com o leia e o escrevo. Estou simplesmente usando. No primeiro caso a função nome possui algum comando devolve no corpo e esse devolve ainda tem alguma coisa na frente devolve algum valor devolve algum conteúdo realmente e quando essa função terminar de executar quando todos os comandos do corpo desta função terminar de executar ela vai devolver esse valor e esse valor vai ser atribuído nessa variável var aqui que eu chamei. No segundo caso ela não tem nenhum comando de devolve. cada um desses args aqui dentro estou chamando de arg1 arg2 até argn cada um é o que a gente chama de argumento e ele é ou é um valor ou é um valor constante ou então é uma expressão ou é uma variável mas o importante é que ele tem o mesmo tipo da lista de parâmetros quando a gente definiu essa função. Então se eu disse lá na definição da função que o primeiro parâmetro ia ser do tipo inteiro na chamada da função o primeiro argumento que eu passar tem que ser um valor inteiro ou uma expressão que resulte num valor inteiro ou uma variável do tipo inteiro. E a ordem é muito importante então se o primeiro valor lá da lista de parâmetros era inteiro e o segundo é um string na chamada primeiro eu passo inteiro e depois eu passo no string faz toda a diferença aqui. Então só para resumir essa questão de parâmetros e argumentos no fundo esses termos tem o mesmo significado é a informação que a gente está passando lá para a função. A diferença é que parâmetro é o nome que a gente dá quando a gente está listando as variáveis lá na definição da função e argumento é o valor que realmente é enviado para a função quando ela é chamada. Então formalizando o que é a chamada de uma função lembra lá no começo que eu estava falando como é que a gente executa um algoritmo isso é o fluxo de execução desse algoritmo na verdade não é o termo correto e é essa ordem de executar uma linha após a outra começando de cima para baixo. Quando a gente tem uma chamada de função quando a gente está lendo o nosso algoritmo linha por linha uma abaixo da outra e a gente encontra uma chamada de função o que acontece é que o fluxo é desviado o fluxo de execução a gente não vai seguir para a próxima linha o que a gente vai fazer é pular para a primeira linha da definição do corpo dessa função. Nesse momento o que a gente faz? A gente copia o valor de cada argumento naquela ordem para aqueles parâmetros que são variáveis então lembra que na definição da função a lista de parâmetros são nomes de variáveis na hora da chamada o que a gente faz é copiar esses valores um para cada um daqueles os valores dois argumentos que a gente passa na chamada para cada uma daquelas variáveis aí a gente executa o corpo da função também de cima para baixo uma linha após a outra e no final dessa execução o fluxo de execução retorna para o ponto onde aquela função foi chamada se a função tinha um comando de devolve então aquele valor que estava na frente do comando devolve em geral então é devolve alguma coisa essa coisa substitui o comando daquela função substitui o comando aquele comando da chamada da função aliás se não tivesse nenhum comando devolve não tivesse nada em frente ao devolve a gente simplesmente volta para aquele ponto da chamada já vou dar um exemplo para essas coisas ficarem um pouco mais claras mas essa figurinha aqui também tenta exemplificar o que seria isso então isso daqui na esquerda é bem o que a gente estava vendo até agora então é uma execução sequencial dos comandos faz uma definição de variáveis faz uma leitura faz alguma conta escreve aquele valor né então vai seguindo uma linha após a outra se agora a gente tem uma chamada o que acontece na verdade é que quando a gente vê essa chamada essa sequência na que a gente estava seguindo congela a gente vai para a primeira linha da definição então essa função faz algo aqui foi definida em algum lugar tem uma essa aqui no caso não tem nenhum parâmetro mas essa é a definição dela então tinha até aquele a gente vai olhar para aquele trecho do nosso algoritmo onde a gente definiu a função faz algo e essa função também tem lá uma sequência de comandos ela também pode definir variáveis para ela pode fazer continha com essas variáveis também pode fazer continha com eventuais variáveis que ela recebesse no caso aqui não está recebendo quando terminou a gente volta exatamente para aquele ponto é isso exatamente que a leia e a escreva fazem naquele momento que a gente fala leia alguma coisa a gente há uma pequena pausa na execução para que valores sejam atribuídos e depois a gente continue seguindo o fluxo normal tá bom uma observação importante aqui é que funções podem chamar outras o que a gente realmente não pode ter dentro de uma função é uma definição de uma outra função mas a gente pode ficar uma chamando a outra a mesma uma função A chama uma função B e a função B também chama a função A essas coisas podem acontecer então a partir de agora não faz mais sentido ler um algoritmo de cima para baixo tá o que faz sentido é seguir esse fluxo de execução sabendo qual vai ser o primeiro comando que vai ser executado como um todo e seguindo a ordem a partir dali ainda assim sempre que possível de cima para baixo linha após linha mas eventualmente a gente tem que parar nessa sequência linha após linha para pular para um outro ponto continua uma sequência talvez pula para um outro ponto continua uma sequência tá bom então vamos finalmente ver isso acontecendo com o exemplo tá o exemplo que eu mostrei lá no começo quando a gente então agora a gente está olhando para esse algoritmo primeira coisa que a gente está vendo é isso aqui é uma definição de uma função e eu sei que ela começa ali na linha 1 e termina na linha 4 porque esses comandos aqui estão identados né com relação ao cabeçalho dessa função maior então essa função maior veja ela tem dois parâmetros tá dois inteiros em particular então essa x e y agora passam a ser variáveis que aqui dentro do corpo da função podem ser utilizadas eu ainda precisei definir uma outra variável ali dentro que é a variável z fiz uma continha com a x e y que foram as variáveis são as variáveis dos parâmetros né coloquei esse valor na variável z e devolvi esse valor da variável z aqui eu tenho uma outra função a função principal que está faltando um abre e fecha parênteses ela nunca recebe nada mesmo dentro da função principal o corpo dela né tem essas quatro linhas aqui porque elas estão identadas com relação a função e aí a gente declara variáveis aqui faz leitura faz uma chamada para a função maior que eu acabei de definir então tudo bem chamá-la né depois escreve e agora essa linha 12 aqui que tem essa chamada para a função principal então veja não é uma definição da função é só uma chamada ela não está indentada com relação ao nível anterior anterior aqui né então ela está no mesmo nível da declaração aqui então é ali que começa este é o nosso primeiro comando tá esse é o primeiro comando que vai ser executado então eu mudei um pouquinho aqui a tabela que eu tinha mostrado para vocês o teste de mesa né ao invés de colocar linhas aqui eu estou colocando agora quais vão ser os comandos o primeiro comando então vai ser executado é essa chamada aqui para a função principal então o que que acontece meu fluxo de execução começou exatamente aqui na linha 12 e fez uma chamada para essa função interrompe agora esse fluxo e vai lá para onde ela foi definida então nesse momento eu vou pular ali para a linha 6 onde ela foi definida e vou executar essa função também na medida do possível né linha após linha a menos que eu tenha que interromper para fazer uma outra chamada primeira coisa que ela faz é declarar algumas variáveis então eu vou colocar aqui ela declarou as variáveis a, b e x essas variáveis fazem parte dessa função principal então eu vou escrever aqui para a gente não se confundir que elas fazem parte dessa função principal nenhum valor foi dado para elas né o segundo comando que a gente executa é esse comando de leitura aqui da linha 8 ela lê algo nas variáveis a e b então como a gente está executando na mão se leia algo em a e b são dois valores que eu quiser colocar nessas variáveis eu sei que tem que ser variáveis as variáveis são inteiras então tem que ser dois valores inteiros vou chutar aqui dois valores 5 e 9 a variável x continua ali né sem ser inicializada né nenhum valor foi dado para ela próximo comando que a gente vai executar que a gente deveria executar seria essa linha aqui a linha 9 né x recebe algum valor então é uma atribuição certo então como é que funciona a atribuição ainda continua funcionando da mesma forma que antes eu vou descobrir qual é o valor da expressão que está à direita da setinha uma vez que eu tiver esse valor eu coloco ele na variável x então o próximo comando que a gente realmente vai executar é essa chamada aqui da função maior esse é o nosso terceiro comando fazer uma chamada da função maior passando os valores a e b então nesse momento eu passo aqui na a e b eu sei que a tem o valor 5 e b tem o valor 9 neste momento a gente copia para nessa mesma ordem né como eu passei por os meus argumentos que eu estou passando para a função maior são o a e o b nesta ordem então o parâmetro x recebe o valor da variável a e o parâmetro y recebe o valor da variável b então neste momento o fluxo de execução que estava indo aqui dentro do corpo da função principal para a gente congela ele ali assim que essa função maior terminar eu volto para esse mesmo ponto mas neste momento eu travo aqui o fluxo de execução e pulo lá para a primeira para a função maior então neste momento passam a existir as variáveis x e y que são parâmetros da função maior e assim que eu executar a segunda linha também passa a existir a variável z então eu já vou colocar aqui para ficar de uma vez estas variáveis são da função maior então veja que eu até tenho dentro da função maior uma variável chamada x na função principal também mas elas são duas coisas diferentes variável x faz parte da função principal é a função principal que mexe nessa variável e a variável x da função maior é outra coisa tanto que né como eu acabei de dizer ao fazer a chamada da função maior passando como argumentos a e b a gente acabou de copiar para a variável x da função maior o valor que estava na variável a que no nosso exemplo aqui é 5 e a gente copiou para a variável y o valor que estava na variável b que no nosso exemplo é 9 então a gente tem agora né na função maior a gente tem essas variáveis aqui para mexer e estes são os valores delas o próximo comando então que a gente vai executar agora é essa atribuição né da variável z então a primeira coisa o comando mesmo que a gente vai executar é fazer essa continha aqui eu vou fazer x mais y dividido por 2 mais módulo né o valor absoluto de y menos x dividido por 2 quando eu descobri qual é este valor usando estes valores x e y aqui este valor será atribuído a variável z e aqui eu já sei qual é a resposta o valor aqui é 9 então eu descobri que a continha dá 9 peguei este valor atribui a variável z desculpa deixa eu colocar aqui né z recebe a continha x mais y esse é o nosso quarto comando sobre 2 mais módulos de y menos x o melhor valor absoluto né dividido por 2 esse é o próximo comando que a gente executa e nisso a gente coloca o valor 9 na variável z a variável z quando ela foi criada ali ela não tinha nenhum valor mas agora eu acabei de atribuir as variáveis x e y não foram mexidas né os valores delas e aí o próximo comando que a gente vai executar é esse devolve devolve o valor de z então eu estou falando devolve o valor de z para quem me chamou tá então devolve o valor 9 para quem me chamou quem que tinha chamado essa coisa né é aqui na linha 9 da função principal fez essa chamada então neste momento a chamada como um todo né o comando ali de chamada é substituído pelo valor que foi devolvido que é o 9 tá então o sexto comando que a gente vai fazer nesse nesse exemplo aqui é o que está ali na linha 9 que é x recebe o valor da chamada maior a b então neste momento aqui a variável x da função principal que tinha ficado quietinha até agora sem ser inicializada recebe o valor 9 tá bom as variáveis a e b não foram mexidas então elas vão continuar com esse valor também próximo comando é o escreva né escreva x também neste momento há uma pausa um desvio do fluxo para ir lá para quem definiu a função escreva ver o que ela faz no nosso caso é um algoritmo né se está escrevendo na tela não tem tela a gente sabe que essa coisa está escrevendo x em algum lugar então está escrevendo 9 em algum lugar terminamos a função principal veja a função principal não tem nenhum comando de devolve mas ela tem um fim porque em algum momento que as linhas ali acabam e neste momento a gente passa para exatamente esse ponto aqui logo abaixo da linha 12 se tivesse uma linha 13 aqui com algum outro comando a gente ia executar essa linha agora tá então é é aqui isso que eu acabei de fazer né eu estou seguindo a ordem do fluxo de execução eu parti do primeiro comando né e fui e o primeiro comando a gente sempre vai ter nessa chamada aqui da função principal e a gente vai executando linha por linha a menos que a gente tenha que parar e trocar de fluxo para ir para uma outra função ok ok